Você acredita que ainda tem pessoa que não conhece o aplicativo Buzzer de viagem de ônibus? Tem pessoas que tem medo de viajar o Uber, acha que é enganação, porque não embarca em rodoviária, porque não tem passagem pressa. Vou dar uma dica de ouro para vocês e contar o acontecimento. Minha mãe, minha irmã e meu sobrinho está voltando para São Paulo de Buzzer, ônibus leito total, ônibus top, 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 3 passagens por R$ 250,00. E direto tem promoção da Buzzer. Então vou mostrar para vocês o embarque, o ônibus, como está sendo e vamos lá. Dica do Roger. E no final do vídeo vai ter uma surpresa para vocês. Vai estar no link da descrição. Não saia do vídeo, aguenta aí. Estou meio largado hoje aqui, vou dar uma dica espetacular para vocês para viajar de ônibus. Acabei de liberar meu sobrinho, está lá em cima, minha mãe e minha irmã. Acabei de comprar 3 passagens de Vitória para São Paulo pela Buzzer. Deu R$ 90,00 cada um. Deu R$ 90,00, R$ 108,00, R$ 250,00. Três passagens leito para São Paulo. Hoje estou embarcando com São João Turismo. Olha que máquina. Barato, né? Barato. Para São Paulo? Para São Paulo. Barato? Está vendo, pessoal? R$ 48,00. R$ 48,00. Uma pechincha. Aqui, vou embarcar nisso aqui, o São João Turismo. Top, top, top. Cadastro, cadastro. A NTT, está aqui o código, está vendo? Tem vez de turismo. É o Motorzão Scania, um Paradiso 1800 DD, com Wi-Fi. Lindo, 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 lindo. Com São João Turismo. Leito. Cadê as plaquinhas deles? Aqui, ó. Música, TV, banheiro, leito, ar-condicionado. Top, 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 top. E essa é uma dica agora que está acabando a pandemia, a entriarca. Tem muita gente viajando. É a dica do Viagens do Roger. Viajar barato para vários lugares do Brasil. Aproveita, porque... Alguma coisa de São Paulo está querendo proibir o bus em São Paulo. Já proibiu no Sul. Já proibiu em Santa Catarina, Paraná. Vai voltar. Estão querendo proibir em São Paulo. Mas está firme e forte. São João Turismo. Por R$ 90,00. Se fosse comprar na rodoviária, um leito, seria uns R$ 300,00 para R$ 400,00. Dica do Roger. E vou deixar outro presente para vocês. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você se cadastrar na Buser. E sempre tem promoção. A primeira viagem de graça. Você vai de graça e volta pagando. Ganha R$ 500,00 de desconto. Esse cara é muito doido da Buser. Então, indica o do Roger. Então, vai lá embaixo, na descrição do vídeo. E clica no link e se cadastra na Buser. Para viajar com conforto. Uma viagem BBB. Boa, bonita e barato. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.